Não, como ele é em aparência, não lembro disso Ele é grande e feio Essa foi que só, deixa eu ver se der festival Parece o Bills Não, o do Bills é o disco, não é não? É, eu sei Mano, é um bicho feio, eu vou tentar printar aqui de uma vez É comigo aqui no 85 Mano, tu tem muita peles ali Muitas peles? É, eu vejo muita peles nas minhas janelas da Operating Ah, é o escra Ele não usa o poder, ah, é foda Ele rusha as palestras Poxa, do double back quando ele ia me pegar o hit, ó Eu não digo que ia me pegar o pau no B Eu tô gravando todas as fillers do 85 Ele me perdeu Abriu o baú, pega o 82 Cara, viz lá, o Bills tem você Bills tem você Bills tem um milhão de palestras agora, velho Tá comigo aqui o monstro Só na região do set aí que cê tá assim Ele... ele tem a perk do... Zeck não, tá? Deve ser Francis ou a perk do Gabi? Mano, ele rusha a porra toda Eu vou... não Já me zonou? Eu peguei o dinheiro não, velho Eu vou ter que dar uma passadinha por aí Pegarei o Valt Mano, peraí que eu tenho que tirar esse item daqui pra ele não... Eu chego nessa... Eu chego nessa... Eu chego nessa... Mano, calura Mano, ele só dá W sem endor em todas as quadras, ele não tá nem aí Posso fazer gente, por favor? Não, mano Fazer gente é cringe Bagulha é dar flashlights Eu vou de 2019 Eu botei... O item no canto do mundo, tá? Zeck? Lá no canto, na parede do mundo Oxi! Ele me perdeu, mano! Dei W pro 2 Esse vai ser muito engraçado E ele tá? Eu tô 2 com ele na actual Por que que ele não usa o dash? Ele tem o olho Aqui usar o dash é difícil, mano Ele vai esse hit? Não Ah, ele tem crowd control Eu encontrei Eu encontrei o Totten, tô tirando Tira o Totten, please Ô, Demolition Quero encontrar o teu tá pior ou tá melhor? Tá melhor Tá melhor Melhor? Ah, tô indo meio... Ah, tem Franklin e a perk do Vecna Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela fica permanentemente bloqueada É lá na pallet, do lado da estrutura Do 2? É Caralho Na pedra, na pallet da pedra Aí cê pula a outra janela, ele tira de uma e vai pressa a outra É, tira na primeira aqui Então é melhor, né? Sim, é bem melhor Permanente Por exemplo, em Salman Colar nas bloquinhas meio inteiro Peguei Eu vou botar o seu hit lá no canto do 2, tá? Ué? Ué, a gente não vai cair, ué Eu chego... Eu tenho mais uma filha Caramba, ele tá realmente focado em mim, né? Ele não, ele não me largou não Ele passou por tipo 20 c decks que eu dei Ah Paguei saves agora Peguei saves agora Pega ele pra você, vende Pega ele Pega ele Não tá bom Ele vem aí que é a vida que eu tô... Ano Tô numa... Falhe de... Não muito bom Nossa, ai é f*** e se liga mas vai pegar para a janela sempre até o aparelho Nossa achei que era flash bem mano e ele ia dar certinho eu esqueço eu lembro que você pulou e entrou nele com tanta vontade que eu vou falar no dois sabe o portão no caso无chau porque tu né a cheese olha aqui para mim o uslo agora não é tão grande né é quatro por cento e eu tô aqui na escolta do presidente cara porque minha festa dropando tanto mano o resto vou lupa quadrado aí eu acho que amanhã eu vou dar a volta e pega a parte eu acho que não tô vendo nada mano eu vou pegar a porta do jogo eu tô no lixo com ele aqui a nossa esse made com o efeito do asker tá matando o meu jogo mano é o cheque oi a nós é aqui do lado é e não bairro aqui tem alguém para ter que nossa ali chegou nossa galera deu velho do gusap do gusap do gusap 77 e aí e tá parado e a mãe só fez roubar nossos itens que é da puta mano foda-se se eu morrer eu vou ter que me o item ah não é louco mentira não é possível meu deus com swf é ele mentira é ele morri morri tem mesmo só parece olha isso ele toca a skin da inteira da artista mano eu toco a skin inteira também já cara é só os noia bro xoxx 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 yd x4 xoxx 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 Eu vou estalfar no barril aqui, mano. Tá pra ir em tu? Não. Nossa, quase me acertou, mano. Fica da puta. Fica 9 e 9, gente. Como que ele me viu no barril, velho? Ah, mano. Ficou o 7? Sim. Eu cheguei no palito de mim, cara. Tô indo pro 6, tá? Dá pra prender a 3 e tá indo pro 9, eu acho. Tá 3? Vou ficar 9? Não, vai levantar o Gustavo. Tá 3? Tá 3? Tá 3? Tá 3? Eu vou te chamar de você, ó. Eu vou sair daí, eu vou passar pra lá. É, eu vou pegar a arma. Eu tô no 7, tá? Você tá indo pro 1? Tô dando a volta, eu não vou entrar pelas destruturas, eu tô machucada, eu vou colocar o mesmo mapa no meu. Ela tá no 9, eu tô no meu. Ela tá no 5. Ela tá no 5. Ih, é uma sala. Tomar hit, estou indo para oi. Eu não venho aqui. Relaxa, pô, relaxa. Eu vou ficar a tower com ela um pouco, vou contornar a tower por trás. Eu vou voltar nova. Eu vou ficar pra me acontar o Vany. Ah, tem claro que eu tô vendo. Eu tô bem em cima da tower, eu tô bem em cima da tower. Eu tô de boa, eu tô de boa. Ah, tem claro que eu tô vendo, dá pra procurar. Tem um break ainda, né, Vany? É. Pega esse rio aqui. Pega ali. Caralho, esse cara é cracker, gente. Pega esse curve aí, mano. Pega esse curve aí, mano. Peguei voo? Tem um demônistão aí. Eu tô chegando. Porra, demônistão. agora pegar duplo aqui e eu vou pegar a porta do 9 agora sobrou para mim mano tá comigo sete tenta levantar lá eu tô indo tô indo tô indo meu amigão vai ficar no set ele vai de Tinder o leo score foi médium tem um break vai dar o que vai sim foi minha atraso eu vou só tentar cair perto do portão aí cês se levantam a escura se conseguiu e aí indo já tá em 0 e a não pegou no local velho o atafante e ninguém do jogo vai embora vai não tem um break, vamos ver se tava me pegando sai do portão, sai do portão já né nossa, vocês tavam no portão eu não acreditava tá indo o Gusto eu tô caindo meu amigo, como é que eu vou sair do portão só fogem vocês não saíram no portão quando tava comigo onde é a outra porta mesmo pra eu abrir é 7 ai pulei velho o que Gusto, recupera eu tenho um break recupera, recupera, eu te levanto vou recuperar rapidinho ela não vai pegar eu acho como é que a rug desse cara não pegou em você a Lívia tá abrindo o set, ela não viu, calma Gusto, eu tenho um plano perfeito por você, por você vem pra mim, eu vou pra você quer dizer vai pegar a Lívia abre o set levanta galera faz alguma coisa não deu mano, o Gusto ficou novinado me levanta, me levanta, me levanta ah não, ele voltou abre o set, Lívia, abre o set vai vindo a gente a gente foge sai, sai, sai sai, sai, sai ué tem que dar dedinho nossa, o Gusto saiu GG ai, é claro fobia do caralho mano Gusto ficou novinado, 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 novinado tímida, porém safada vocês jogaram contra agora? ah hum anonimo sim local mas você consegue ver não dee nossa, é verdade, ela não conseguiu deslugar nem de UOL mano meu deus por isso que do nada ela mirava no gym certinho corvo, por isso que ela me via no barril, agora faz sentido cara, nem de UOL hack Não, não, agora faz total sentido